Fala Bertinho, beleza? Conta pra nós aí como é que foi os treinos na parte da manhã, como que você se sentiu dentro da pista, conta um pouco pra nós aí O treino não foi muito bom, fiz a sexta colocação, isso tava muito difícil e não consegui abaixar o tempo E na corrida, como é que foi? Como é que foi de largada? Conta pra nós a tua experiência nessa corrida aí No fulo eu também tava no fulo mal, mas na fuga eu consegui fazer a fuga em segundo lugar Até a terceira volta, eu tava em segundo, mas o Kevin acabou passando eu e eu mantei a terceira colocação até o final da prova E sua expectativa pras provas de amanhã, pro cronometrado amanhã e pra segunda prova de amanhã? Partir pra cima amanhã no cronometrado, se tá melhorando o tempo, partir pra cima